Olá, seja muito bem-vindo ao seu jornal da TV SB Notícias, nesta edição de quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão ou a sua reclamação, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Começando aqui a edição desta quarta-feira, o treinamento para os mesários que vão atuar nas eleições municipais de novembro começou ontem e será realizado preferencialmente pela modalidade à distância, o EAD, em razão da pandemia do Covid-19. A capacitação acontece no portal de educação à distância do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, que pode ser baixado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Em Santa Bárbara do Oeste, mais de 1.700 eleitores estão sendo convocados para atuar nas eleições e o treinamento será realizado em várias turmas, conforme informou a chefe do cartório eleitoral, Arlene Glauzoli. E, depois de um período de redução, as filas para o atendimento da Caixa Econômica Federal, no centro de Santa Bárbara do Oeste, voltaram a ser registradas. Trabalhadores procuraram a Caixa para o recebimento e o desbloqueio do auxílio emergencial, para receber o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o abono salarial e o seguro-desemprego e também outros serviços disponibilizados pela Caixa. Apesar do uso de máscara facial, que é obrigatório em todo o país, muitas pessoas se aglomeraram, como pode ser observado aí nas imagens feitas ontem, na terça-feira. E, avisando já você, dando sequência ao programa Empresários em Destaque, na próxima terça-feira, o publicitário Frank Tramontim será o convidado da edição de número 85 do programa Empresários em Destaque, que eu tenho aí a grande honra de apresentar. Ele é formado em Web Design pela Faculdade IBTA, possui pós-graduação em Sistemas Online pela Faculdade em Anguera e é também diretor da Travam Publicidade, que está no mercado há 14 anos. Você que nos acompanha também poderá acompanhar o programa e enviar perguntas e comentários ao nosso convidado durante a realização da entrevista. E, para fechar a edição desta quarta-feira, dia 2 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou ontem o limite de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar nas eleições municipais deste ano. Por meio de uma tabela divulgada pelo tribunal, é possível verificar valores válidos para cada município no país. De acordo com a tabela limite de gastos para os candidatos em Santa Bárbara do Oeste, com base nos limites estabelecidos em 2016, mais a correção do período ficou estabelecido da seguinte forma. O limite de candidatos para prefeito é de R$ 428.025,05. No ano de 2006, para os candidatos a prefeito, o limite era de R$ 375.726,30. Agora, para os candidatos a vereador, nesta eleição aqui, o limite de gastos é de R$ 60.128,84. No ano de 2016, o limite era de R$ 52.781,93. Essa foi a sua edição de quarta-feira do Jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. E se puder, fique em casa. Até amanhã!